E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a história de amor de Zero Two e Hiro, de Darling Inti Franks. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. A história de amor de Hiro e Zero Two começa quando eles tem 9 anos, quando Hiro se tornou uma pesquisa especial e passou a ter teste no laboratório. Um dia após o teste, ele testemunhou a Zero Two sendo arrastada para fazer um teste também. A Zero Two passou por experiências ainda mais dolorosas, por causa de suas habilidades especiais. O Hiro já havia testemunhado o sofrimento da Zero Two várias vezes, até então decidiu que não estava mais disposto a vê-la sofrer mais. Quando Hiro foi resgatá-la escalando uma das árvores perto de sua cela, Zero Two tinha acabado de passar por testes e estava encolhida no chão, apegada com um livro de figuras em seu peito, como uma sensação de conforto. O Hiro quebrou sua janela com um holofote para ajudá-la e embora a Zero Two fosse inicialmente agressiva, ela foi comovida pelas lágrimas do Hiro e começou a rastejar em direção a sua mão estendida. Quando eles saíram, no entanto, o Gaio quebrou e eles caíram no chão, fazendo o Hiro perder a consciência. A Zero Two passou a carregar o Hiro através da neve e ficou impressionada com o mundo exterior. Quando o Hiro recuperou a consciência, ele viu que a Zero Two estava prestes a comer um rato. Quando ele tentou detê-la, ela mordeu a mão dele e ele acariciou a sua cabeça para confortá-la, o que lembrou a sua mãe e ela o soltou. O Hiro então percebeu que a Zero Two não conseguia entendê-lo, mas ele se apresentou de qualquer maneira. Embora ele pedisse o nome dela, ela não conseguia responder. Mas o Hiro viu seu código 002. Ele pensou em um nome, primeiro pensou em Oni e depois Zero Two, mas ele não gostava particularmente nenhum desses nomes. No entanto, a Zero Two começou a tentar dizer Zero Two continuamente. O Hiro pensou que ele deveria ter pensado em um nome melhor, mas começou a chamá-la assim. Depois disso, os dois continuaram e curtiram suas aventuras juntos. A Zero Two também observou que embora ela não entendesse as palavras dele, sabia que a voz dele a chamava. E ela viu e aprendeu coisas novas com ele, além de caminhar com ele. Quando o Hiro começou a ler o livro, um grupo de adultos apareceu, procurando por eles. Os dois se esconderam e o Hiro prometeu proteger a Zero Two. Os dois continuaram fugindo e acabaram sentados sob um visco. E o Hiro continuou lendo um livro e notou o quão triste era a história, devido ao fato que a princesa das férias e o príncipe não podiam ficar juntos, pois ela não era humana. Isso fez o Hiro se relacionar com a sua situação atual. A Zero Two havia arranhado o joelho dela e não conseguia andar muito bem. E o Hiro, por não achar algo para limpar sua ferida, foi forçada a lamber o sangue dela. Com o Hiro se ajoelhando diante da Zero Two, ela confundiu sua pose com a do príncipe na página mencionando o casamento. A Zero Two questionou o casamento e o Hiro explicou a ela. E disse que eles se casariam assim que escapasse. Ele disse a ela que queria estar com ela para sempre, também se tornar o seu querido. Ela começou a chorar de alegria e o abraçou. No entanto, eles foram interrompidos e encurralados por um grupo de adultos. Embora o Hiro tentasse proteger a Zero Two, ele foi golpeado na cabeça e caiu sangrando desmaiado no chão. Depois disso, suas memórias foram apagadas. No entanto, as memórias da Zero Two não puderam ser completamente apagadas, já que havia alguma força forte protegendo as memórias que ela fez com o Hiro. Após se reencontrarem de novo, a Zero Two com o tempo desenvolveu sentimentos românticos por Hiro. No entanto, sua determinação de se tornar totalmente humana, juntamente com o aparente medo de suas características selvagens crescentes, resultaram no casal se afastando brevemente. Quando o relacionamento deles como parceiro começou a mudar e desmoronar lentamente, eles perceberam as lembranças esquecidas de seu encontro durante a infância. Os dois escolheram sacrificar suas vidas para salvar e garantir a sobrevivência da humanidade. Mil anos depois, as almas de Hiro e Zero Two se reencarnaram em um par de crianças que se reencontraram e reaviveram seu romance. E essa foi a história de amor de Hiro e Zero Two, pessoal. Espero que todos tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo.